Bota sua linguada, checa que vai começar o combate Bota sua linguada, checa, bota sua linguada, checa Lida 17, as piratas se divertiram ao som do DJ DS Ela de mal, tá com a sua colega na ladeira da 17 Tá subindo, tá descendo, se acabando vai periguete Você tá sobe, você tá desce Desce, você tá sobe, você tá desce Desce garupa do BNE porque nós dá condição Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu desci de novo, aí cê gosta né? Eu desci de novo, aí cê gosta né? Bota sua linguada, checa que vai começar o combate Bota sua linguada, checa Bota sua linguada, checa Bota sua linguada, checa Na ladeira da 17 Tá subindo, tá descendo, se acabando vai periguete Você tá sobe, você tá desce Desce garupa do BNE porque nós dá condição Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Pra subir na mili do que vai ter que dar xerecão Eu desci de novo, aí cê gosta né? Obrigado.